Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão, quero mostrar aqui, né, o cilindro aqui da Titã 2004, e é só, e a junta aqui que eu comprei, né, uma junta meia fraca, né, que eu gosto de junta, né, eu gosto de junta de vedamoto, vedamoto que eu gosto da junta vedamoto, aqui não é vedamoto, né, aqui não é vedamoto, a junta de, né, aqui ó, normal, normal, fabricado na China importada, entendeu, portada, entendeu, aqui ó, então, não tem, não tem marca aqui, eu gosto de vedamoto, tô mostrando aqui a junta, né, eu vou tirar, eu vou untar o cilindro, tá ali, tá ali a moto, tirei a parte fora, o cabeçote, tirei o cilindro fora, então agora tô, você bota uma lixa aqui, ó, entendeu, bem plano aqui, bem plano, piso, limpa o piso bem limpinho, coloca a lixa, a folha, da lixa 600, e passa aqui, ó, entendeu, segura com o pé aqui, segura com o pé aqui, pra não, porque tem que ser com a mão, mas tô gravando aqui, você vai lixando aqui, ó, entendeu, vai lixando aqui, ó, por igual, aí tô, já só tô mostrando, tô com a mão só, tô mostrando, entendeu, tô só mostrando, aí como ficou, ó, tá vendo, tá lixando por igual, entendeu, aí agora, bota uma junta, né, começa a lixar, eu vou dar um pause aqui pra lixar com as duas mãos, aí irmão, tá vendo, aí, você viu, aí, aqui acerta na mesma hora, se tiver algum empenado, aí vai agora, vai emplanar, né, a lixa, aqui no piso, então, aqui, como se fosse uma rectifica, tá vendo agora, aí, 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 o Beto foi guardar o carro, Beto, ela quer vir, ela quer vir por aqui, por dentro, quer vir, mas tá sem a chave, ó, ela quer vir por aqui, por dentro, mas tá sem a chave, Então deixa ela rodear Deixa ela rodear Tá vendo aí, irmão? Aí, ficou bom Tá vendo aí? Deixa eu dar um passo com o lixado novo Aí, irmão Tá vendo que ficou bom? Aí É como se fosse uma retífica Tudo por igual, ué Você vê que não tem manchinha nenhuma Entendeu? Tudo por igual, ué Entendeu agora? Posso colocar agora junto Entendeu? Aí, ó Entendeu? Só que ficou uma manchinha aqui, ué Tá vendo aqui? Passar aqui mais um pouco Aqui mais um pouco Mais nada Vou botar agora a lixa Entendeu? Vou tirar a lixa aqui de dentro Aquele motor completo, né? Como eu falo motor Quer dizer, o cilindro Já não tem a Já não tem a borracha da tampa do cabeçote Não tem E não veio Que devia vir, né? Sei não Aí eu vou tirar aqui de dentro Aqui tudinho Dá um passo pra tirar aqui de dentro Então, pause, por favor Olha, irmão Aí, é Tá pronto, tá vendo? Então, eu vou botar agora a junta Aí fica assim, ó Fica assim, irmão Entendeu? Fica assim Tá vendo aí? Aí Entendeu? Acho que fica assim Se acertar aqui Como só Pronto Então, fica assim Isso vai ser daqui Né? E o daqui vai ser E um daqui também Aqui, ó Vai pegar aqui Que eu vou Passar uma lixa aqui também Já, já E vai ser essa aqui Entendeu, ó Essa aqui Aqui não pega cola, irmão Não existe cola Pelo amor de Deus Vocês mecânicos Aprendiz Não aprendam Bota cola Por favor Entendeu? Não se bota cola É porque tá vazando Então, tá empenado Faça o que eu disse Aplana aí Aplana aí A lixa de sessentas aí Entendeu? É Muito fácil Tá vazando Se aplana Se tiver muito empenado Não tem jeito Porque aplanar Aí você perde Só outro cilindro Né? Se tiver muito empenado Só outro cilindro Ok? Aqui, ó Essa lixa aqui Diz ele Que é dessa moto Aqui, ó Diz ele Que é dessa moto Né? Vou tentar Botar aqui Certo Entendeu? Tentar botar aqui Certo Quero ver Como é que eu botei Esse negócio aqui Diz que se a lixa Diz ele Que é desse cilindro Dessa moto O cara me vendeu Né? Vou olhar aqui Direitinho Se tá certo Esse negócio Aqui Aí, irmão Vou tirar aqui Pra dentro A poeira Aí botei uns papel Aqui Que eu Comecei a limpar Esse aqui Passei a lixa Aqui Certinho Entendeu? Aí botei aqui Aqui dentro Pra não entrar Dentro do cisco Já soprei aqui Pra não entrar Dentro do motor Né? Já soprei Eu vou tirar esse papel Mas eu quero testar Se é junto Ali Que eu mostrei Se é daqui Tá certo Tá parecendo Que é daqui Tá parecendo Que é É daqui É daqui É daqui Aí Aí É daqui É daqui Ó É daqui É daqui Tá vendo Tá vendo Aqui Ó Ó Ó Ó Tá vendo Aqui É O buraquinho Aqui Ele aqui Tá vendo O rasgo Aqui Certinho O buraquinho Aqui E aquele ali O buraquinho Ali Então é daqui Entendeu? Tá certíssimo Pronto É daqui Mesmo A junta Parabéns Tá certo Mesmo Não tá errado Não Viu? Dá um passo Aqui Vou botar ali Direito Aí irmão Só tirei papel já Né Ali Tirei papel já Jogue fora Né Não tinha cisco nenhum Poeira nenhum Graças a Deus Tá bem tratado Botou Tá sem óleo Tirei óleo todinho Né Tirei óleo Pronto Já entrou aqui Entrou um Uma porca Aí dentro Caiu Entendeu? Vou fazer um vídeo Aí Né Mostrando Como ele tira a porca Entendeu? Aí Tá certinho Então a junta Tá aqui A junta Viu? Eu posso colocar Em cima Tá acabada a história Quem gostou De um like Aí Eu vou colocar em cima Entendeu? Eu coloco em cima Pronto Agora vem com a outra junta Por cima do cilindro E ali Coloco o cabeçote Entendeu? Então tem vídeo aí De sapocã aqui Foi espanada Entendeu? Eu tirei Não fiz Não abri rosca Não precisou Abri rosca Não precisou Apenas limpei Dentro Com né Desgraxante E aqui Na cabeça Aqui Eu tirei As buchas Os pedaços De bucha Né Que é a malha de ferro E aí Botei dentro Apertou Fiz o teste fora Ficou bem Tirei de novo Botei uma cola Tec É Aqui na No parafuso Aqui do outro lado Aqui que entrou Enchi aqui E rosquei E deixei Dois dias Aí Prestado e aprovado Tá no vídeo aí Existe aí Gostou do like Obrigado Existe Felicitar No nome de Jesus